Dando um prosseguimento, convidando-nos a fazer um pronunciamento do professor João Patrícia da Universidade do Rio de Janeiro. Fazendo o reitor da Universidade do Rio de Janeiro. Eu sou o rei, bom dia a todos. Eu sou o rei, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu sou o rei do pessoal da Armin, o pessoal da Armin, os perfeitos, a família, a mulher, os colegas de trabalho, a professora Elas. Não tomam muito a tenciose em reconhecimento e erro no trabalho das minhas atividades do governo, Agradeço a todos os vereadores e os vereadores presentes, empresários, habilidades, líderes, líderes, deputados e deputados, deputados e deputados, deputados e deputados, deputados e deputados. Bem, ficamos aqui em um momento que já disse que a nossa sociedade vai começar, o resultado de que o barro, o perro, o perro e o perro. E dava para eles uma notícia que foi ele também a primeira que eu recebi quando o professor Alberto me deu uma informação e eu não pergunto isso. O Campos, para a vida, já nos temos uma grande luta avançada, a Caterra, nossa barra de tratamento em Campos. Ele cumpriu todas as suas tarefas interrogativas, revididas quando ele entrava, e no último dia, eu não pergunto isso, mas eu não pergunto isso, mas eu não pergunto isso. E, mais tarde, antes, com um compromisso de 150 dias à frente, a planeta que ela dá, todos os amistos que foram contemplados, se não me estando, deveriam cumprir uma tarefa entre elas. E o Renato Arábia, com a deas pedagógicas, e uma série de outras atividades. pela visita, que a cintura foi encarnada, para mim é o centro do distrito da Bahia, aliás, pelo fim, centro do distrito da Bahia, e a sala de ferida da Bahia, que entre 501 e 5 riskos, mais 1501, 212 mil e 5, que ainda estão 100 institutos, mais saluns entre 120, entre o Senhor da Paraíba e o Senhor da Paraíba. Esse é um livro, mas um negocio de felicidade e alegria, até porque eu tive um beijo que foi o momento de uma luta, de um trabalho e que decidiu um frente com muita garra, com muita determinação, com cobrança, com presença. E eu me lembro aqui, vou pedir licença para repetir uma frase que eu vi, inclusive, do presidente Lula em uma solidariedade mundial, e ele é como o nome de Guadalilha. Eu disse, hoje, pelo menos, estou vindo para a reunião, eu estava no nome efeito de um município na Bahia, chamado Guaraíba. Guaraíba. Esse é o seu trabalho. Será que está te falando isso? E gostaria muito de ter o seu município em uma instalação de um campo. e deixámos falar para isso também. E não ninguém vai mudar de renda e funcionando com isso. Mas, essa é uma expressão, na verdade, que eu queria que eu queri chamar aqui uma lenda mais intenta, pra os outros. A ameia, para que o ouvinte é certo, conversávamos na parede de visita, que eu nasci, sobre o que eu posso criar, e eu diria na verdade, que eu não posso responder mais. um centro de inclusão digital, um CBT, que não faltou esforço, até porque eu estou tomando um termino com o CBT, que é uma unidade mais sucessiva e com a educação profissional, quem fazia informática, não se chama assim, informação tecnológica da população. E até foi uma surpresa minha, antes de eu ficar lembrando, que é criticado aquela compreensão, eu conversava com o professor Badai, que eu disse que estava operando, o professor Badai, que eu disse que o professor Badai, que eu disse que o professor Badai não aconteceu, mas a culpabilidade deles é como se tivesse acontecido, é como se tivesse acontecido, é como se tivesse acontecido, e eu não tenho exemplos lá, porque é um prazo, e esse é o nosso professor Badai, mas está aí, o tempo passou, e de repente, vem algo com muito mais oportunidade, e o mais oportunidade, o seu ventinho. No terceiro momento, aqui, o sábado também, ali no início, que aqui está trazendo muito claramente as alérgicas, que eu estou entendendo comigo, que está, por razão superior, e nos estados diversos, mas está muito presente, atualmente, e, é muito bom para alguém ver, a visão importante de ter esse cidadão, empresário, a volta da vida, a volta da comissão, que foram simples, e agora mesmo passando em frente a Guarados, eu tenho um grande disciplina, que também é administrador, tenho essa informação também, e sempre, sempre, um cheiro de futuro, um bom cheiro que é que percebe nas coisas que funcionam bem, na estrutura, na organização, na empresa que se apresenta, mostra naturalmente que temos boa gestão, e essa gestão dá um exemplo de uma visão de futuro, porque também vai cegar o conhecimento da oportunidade, para que muitos jovens, para a população, que possam se qualificar, a vida, para o seu trabalho, para o exercício da cidadania, até porque, na nossa ênfase educacional, não é só a qualificação, a transformação cidadã, e a educação, e o desenvolvimento sem suprir e construtir, e não apenas obedecer, mas fazer com os clientes. tem um opinião também, tem um fato interessante, essa unidade existe já, não apenas pelos 60 alunos que aqui, já trabalham com o uso de imposta sistêmica, tem um problema de relação social que estamos fazendo aqui, integração com a sociedade, com os custos que encontram até para o pessoal da ferididade, pessoal da terceira idade, agora, com os companheiros que participam desse evento, e que tem elogiado o trabalho que tem escrito no grupo, e outras ações irão nessa ênfase de qualificação profissional, não apenas os custos sistêmicos. mas, além de pegar o que eles estão dizendo, esse produto já existe, aqui, eu já tenho recebido informalmente o dado, através do verbo, do... do... Aminara, ele já falava que o nosso, o curso superior de gestão comercial, já resista, você sabe que o acesso ao nosso curso superior superior, é feito pelo, é nem preciso, a sistema publicado, de seleção publicada. É uma pessoa lá, para o Brasil inteiro, de 493 candidatos, estudando aí, fazendo a medicina, fizeram opção, pelo curso de gestão comercial, para essas 30 primeiras vagas que estão afetadas. Pelo menos aqui, divida 493 cobrinhos, aliás, dá uma faca polícia, isso hoje, porque até amanhã, às 23 horas, de 59 minutos, tem vigência as instituições, para essa primeira leva, a verdade, a segunda chamada, posteriormente, mas com certeza, eu diria que, podemos começar e chegar, a 600 candidatos, aqui, ou mais, mas que já tem alunos. Eu falava para o Roberto Molina, na minha preocupação, normalmente, que temos, é... e é esperado, até porque, só o número alto da cidade, vai ter que se aculturar, para passar por um processo de cultura, para esses novos cursos, é... dessa relação, é... são novos paradigmas, inclusive, e de fazer, de fazer um bom trabalho de marketing institucional, para que o povo da região, tenha conhecimento. Eu olhava, inclusive, o que era que já usava, se era, que já usava, é possível identificar, quantos que variam a região, fizeram a opção, para esse candidato, que diz, ao mesmo tempo, da disciplinidade. Então, é preciso, naturalmente, ficarmos, atentamente, divulgar, porque, esse celular, ele era modificado, para todo o país, e podemos ter, não sei se o nome é risco, não gosto muito dessa palavra, mas, temos alunos, só, fora desse espaço, de fora, que vem até, que vivemos uma república federativa, o Brasil é um só para todos, que não há como, fechar as portas, e discriminar, que eles, que assim, se precisam, estudar, bem, muito bem. Acredito que, temos, seguramente, a realidade, da terra, para os que, depois, vieram estudar. Então, é um dado interessante, que mostra, a existência do nosso trabalho. Fizendo que, durante esse tempo, que estamos funcionando, com apoio que recebemos, com garra e com determinação, não faltou, apoio, até para que pudéssemos, antecipar. Sendo muito pouco, para nós, cruzar os braços, e esperar, que agora, a construção, da nossa catedral, com conhecimento, todos os processos, e técnicos administrativos, contratados, equipamentos, móveis, e intensivos, e apóstolos, abrir um processo, porque nós, então, já fiz, identificar as condições, com um compromisso, e foi assim, e está sendo assim, para que pudéssemos, não cumprir o risco, mas ser, então, um passo certo, e essa garantia, nos deram, até porque nós, não improvisamos, e não se deram, improvisar, a processão, daquilo, porque isso tem, que se não faça. Então, isso, garante, envio a vocês, o apoio, aberto, aqui, que temos recebido, com plenas, com visões, dos espaços, reformados, adequados, que aqui, nós estamos, mandando, fazendo as partes, com pleno, que eles com pleno, com filhas, e também, os professores, nós estamos, contratando professores, definitivos, perguntando professores, ainda tem horários, mas, o importante é, até o momento, em que esse emprego estiver. com o momento, com o momento, devemos apressar, nesse evento, que eu sou, com ela, o nosso servidor, do nosso hospital nacional, o nosso articulador do Rio, para responder, para frente, dos negócios, das negociações, daquilo que é importante, da sua mente, que é que a gente quer, mas, nossa meta é, até abril, teremos tudo pronto, com esse passo, que eu tenho na mão, até Дeta na mão, e todos os insumos que são necessários para concretizar o feito e apresentar a Brasília, que é uma indigência de outro produto, para que o orçamento seja transformado entre o seu, já existe 10 milhões de orçamentários para cada uma das unidades. E financeiramente, será que qualquer fim dele foi nosso, é tão bom que esses projetos sejam apresentados e a solicitação e autorização para as ações necessárias com a apresentação da obra. É uma obra que, nesse primeiro sincronismo, já veremos que ainda começar, vamos destacá-lo, já está destacado, são meus estudos até abril, queremos licitar e, lógico, também, com certificações, às vezes, imprevisíveis, e o que é de tudo, concorrendo ao normal, possamos comprar o seu, meu senhor, e a gente vai começar a sua obra. É uma obra que deve ser, sim, que o seu projeto, que o INCETER, é uma obra que deve ser, sim, que o INCETER, que é todo o dia a dia, pois, conforme a proteção pelo terreno até, que foi doado, música, me inspirar, crescer em área, tão logo que seja necessária, tão logo a ser, o toque de terra, é um grande espaço, também devemos construir espaço que fica ao seu lado, não se engana, e essa, mesmo que o meu caralho, todos construíram, realmente, é a terra, também devemos construir isso. E, por exemplo, o INCETER, o INCETER, o INCETER, o INCETER, o INCETER, o INCETER, a esse prazo. Então, eu sou do que, mas, fai a escolhida ao longo de 5 escolas, 6 anos, quase todas prontas, terá se torno a barrejar de inclusão, mas haveria, de me conhecer, outros seres, eu sou daqueles caracadinhos, muito, 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 sim, muitas vezes, várias características, a mais, em menos, é melhor, mas, querem, como senador, pelo menos o feminismo, né, e fazer acontecer, como sonhava o projeto que estamos, né, e ter, antes do município, uma instituição que haverá de promover essa sociedade, a religião, a organização, a dignidade, o mundo, 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 então, em seu básico, a pós-graduação, esse é o nosso tema, e já estamos fazendo as instituições escolas, nossa primeira hora de graduação acontecerá com a ordem na rural, já é revida para o dia 100 de junho, que é um custo na área de engenharia elétrica. Me questionaram aqui sobre possíveis e prováveis e pequenos cursos que vêm a partir de interação na sociedade. Todos serão adivinhos a partir de interação social, a opinião, a pesquisa da opinião, que é uma matriz, quanto eu disse, estamos trazendo as colunas da matriz, e vocês são as minhas. Vamos, naturalmente, como é, aí, nas interseções, como se tem, para todos os cursos, que serão adivados, pesquisados, estudados, até porque já temos um instituto da religião que nos permite conhecer alunos profissionais, alunos produtivos, ex-sos oracionais, demandas definidas, em todos os livros, seja na parte de qualificação independente de escolaridades, seja na parte formal, integrada ou subsequente, somente, através dos textos, seja na legenda do instituto da religião superior. Agora, a nossa referência, diz que eu falava bem, nos interseções, são os cadernos temáticos que estão acessíveis, são acessíveis a qualquer pesquisa de alguém que entra, está na palha do MEC, a história já dada da PAP, MEC, Portugal, Comitê, inseridos nos cadernos temáticos. Existem mais de 160 cursos técnicos, mais de 100 mil cursos de municípios superiores, eles são as referências porque são muitos pesquisados, já com instituições, com emendas, que, naturalmente, são adequadas a cada região de acordo com esses técnicos. Bom, veja, eu, com isso, eu faço isso, assim, um pequeno comemorando, muito rápido, do que estamos hoje, do que estamos fazendo, do que poderemos fazer, e, naturalmente, quero agradecer a confiação, o carinho, o que é essa cidade, o seu governo municipal, a atenção que nos tem de expressar, agradecer as palavras de nós, as novas mentiras, na gestão, o governo primeiro, com o outro, e fizemos a nossa certeza, a nossa vontade, o que estaremos aqui para fazer, o que for melhor no limite das nossas possibilidades, e, hoje em dia, que o nosso papel de sérgio do público, é isso, o sentido da nossa resistência, fazer bem esse papel, proclamar, inclusive, a sociedade, a participação do mundo, contribuindo, criticando, participando, e nos orienta, somos humanos, temos, portanto, somos passivos de erros, mas, de uma certeza, que, com esse camarada de mundo, os erros serão bem o problema dos nossos nascidos, e, é isso, que temos essa esperança, temos essa esperança, e, da forma como estamos fazendo, e, da forma como estamos nos ajudando, isso, está acontecendo, e, da forma como estamos fazendo, 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 então, muito obrigado a todos, e, prestigio, naturalmente, eu diria que, eu, com certeza, a intenção, a gratificação, a cumprir a sua oração, para a época, o seu dever de casa, e, agora, mais uma vez, eu vou dizer, com você, o seu irmão, nosso equipe, trabalhar, para que brilhasse as providências integradas, para que o sonho continue a sua realidade interior, vamos dar realidade, fazer realidade, esse sonho, que já era uma realidade, o que nós sonhamos, também, com Deus, agora, a partir do nosso fim, obrigado a todos,